E aí, gurisara, beleza? Radesch aqui! E hoje eu vou trazer uma minissérie, porque a sérezinha vai ser pequena, por causa que não é bem uma série. É só uma apresentação de coisas que vocês vão ver e vocês vão achar legal, talvez, ou talvez não, ou talvez vocês gostem, ou talvez não. Mas é bem! Bem, o que seria? É simples, gurisara. Eu estou aqui para demonstrar para vocês as classes do Capture the Flag, do servidor do Minecraft Mania de Capture the Flag, de roubar a bandeira e fazer o caos. Isso mesmo, o caos. Então, o site vai estar na descrição, junto com todos os servidores, em todos os episódios, explicando cada uma das classes. A primeira vai ser essa daqui, o Guerreiro. Agora, pelo milagre da edição, vai aparecer um bagulho muito legal em 3, 2, 1, plim! Tá aí, vocês estão vendo. Temos um cartão de informações sobre a classe. As informações, nome, guerreiro, prioridade, defesa. Equipamentos, um set de diamante, uma espada de diamante e 3 carnezinhas. Observação, classe balanceada. Usada, tanto para defesa quanto para ataque. Coisa linda e maravilhosa. Vamos ver as estatísticas agora. As estatísticas são uma coisa muito foda do treco. A força, 7. Defesa, 10. Suporte, 1. Dificuldade, 1. Bingo! Habilidade especial, nenhuma. Não tem nenhuma habilidade especial. Bem, esse aí é o famoso Guerreiro. Agora nós voltamos para cá. Voltamos para cá. E vamos jogar um pouquinho com essa classe para ver como ela é no pau e ferro. Na pancadaria. Já que isso aqui é uma classe de defesa, magrão. Aqui tem muita defesa, equipamento de diamante, magrão. Eu sou muito foda. Bem, vamos lá. Que comece os jogos. Saiu da minha base. Nenhuma habilidade especial essa classe provém. Mas não dá nada. Nós temos a defesa. Inimigo. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Um outro Guerreiro. Vem cá, Guerreiro. Eu vou te mostrar o tamanho da minha espada. Você vai adorar. Você vai virar o zoinho na hora que ver a minha espada. Vamos correr atrás daquele soldadinho de meca. De soldadinho bonitinho. Olha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Eu tenho mais defesa aqui, tu, vagabundo. Eu tenho mais defesa aqui, tu, magrão. E mais dano também, pela vez. Um set de diamante é preparado para testar e sentir o sangue do inimigo. O sangue do inimigo. O sangue. Cadê? Eu matei? Não sei. Caraca. Eu ainda tomei dentinho. Ah, é a carninha para recuperar a vidinha. É importante. Agora a gente... Fuzila. Fuzila. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Eu vou te mostrar o tamanho da minha espada de diamantes. Muito malebrosa. E como vocês conseguem perceber, essa classe é um tanque dos infernos, né, cara? Aguenta a porrada. Dá dano. É especialzinha para roubar ou para ficar protegendo a bandeira. Não é qualquer doido que se atira com um louco de diamante, magrão. Sabe o que aparece escrito na armadura de diamante? Aqui, ó. Respeito, magrão. Respeito. Aí, ó. Vem, vem, vem. Vem tentar bater em mim, ó. Vem, vem. Aí, ó. Tu morre em tudo aí, ó. Morreu também. Morreu também. Morre, morre, morre. Morre, 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 morre. Morreu outro, cara. Eu tô fazendo um limpo com essa classe, cara. Lembrando, guisado, que a classe guerreiro é free. De grácia. É muito gostosa. É uma classe especialzinha para iniciantes. Que não conhecem o jogo. E querem aproveitar melhor o jogo. Por causa que ela é muito head of badass, magrão. Ela é uma coisa, eu achei, muito de louco, magrão. Ela é doentia, meu. Eu quero sangue, magrão. Eu sou um guerreiro, motherfucker. Tu não tem como voar, magrão. Morreu, morreu. Aí, ó. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Aqui, o cara embaixo da terra. O cara embaixo da terra. Tá achando o quê? Tá achando que eu tenho medo que tá embaixo da terra, magrão? Tem minhoca agora? Tem minhoca? Vem cá, vem. Vem, 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 vem. A minha espada, cara. A minha espada é muito gigantesca, magrão. Aí, ó. Meu time marcou ponto, magrão. Aí, ó. Eu sou muito head of badass, motherfucker. Ah, não. Outro guerreiro ferra. Outro guerreiro ferra. Outro guerreiro ferra. Ele tá com mais vida que eu. Ele vai me matar. Não me mata, por favor. Eu não quero. Morri. Então, gurizada. Isso aí foi um pouquinho da classe guerreiro. Acompanhe. Que na quarta-feira aí vai ter a apresentação da outra classe. E, consecutivamente, ou quem sabe amanhã. É, amanhã eu já faço um vídeo. Não, não faço não. Vou fazer quarta-feira, sim. Que fica mais divertido. Esses vão ser videozinhos pequenininhos. Só pra mostrar as classes incríveis. E que você pode estar perdendo e não sabe. Essa é uma classe free to play. Não precisa pagar porcaria nenhuma. Nenhuma banana. Não sei o que quer dar uma banana pra eu. Eu amo banana. Enche a boca de banana. Ai, que coisa deliciosa. Mas era isso aí. Então, brigadão pra todo mundo que assistiu. Não deixe de entrar no server de Capture the Flag do Minecraft Mania. E acompanhe no site o Rank e todas as coisas que tiver. Então, era isso aí. Eu agradeço muito pra todo mundo que assistiu. Deixe seu joinha, seu comentário sobre a classe que você acha legal. E diga tudo o que você quiser. Por causa que eu tô matando os caras aqui. Porque eu sou muito raio de madeira. Vá. E era isso aí. Falou.